Olá meus amigos, um grande abraço a todos, mais uma vez é um motivo de muita, muita honra mesmo saber que você está junto com a gente aqui na coluna Drone, muito obrigado para todos vocês que são inscritos aqui da coluna, é muito legal saber que você está aí junto com a gente. Muito obrigado também para você que está chegando agora nesse vídeo, você que está vendo, está conferindo aqui o nosso trabalho, seja muito bem vindo, a casa é sua, aqui na coluna você vai ver bastante coisa interessante sobre o mundo encantado dos drones, especialmente para você que quer entrar no ramo, então para você que está curioso para saber um pouco mais sobre o mundo dos drones, mas quer gastar bem pouquinho. Você sabe que aqui é um lugar bem bacana, que você vai ter bastante opções, bastante informação para você começar no hobby e quem sabe até trabalhar no mundo dos drones, tá bom? Mas vai começar no mundo dos drones, às vezes você não tem que começar diretamente no drone daqueles chique, caro pra caramba, às vezes é começando nessas maquininhas pequenininhas que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então é super bacana, super importante você ser inscrito aqui da coluna drone, se inscreva, não perde tempo, apenas um cliquezinho, é de graça, aproveita e você vai sempre ser informado aí quando a gente enviar um vídeo novo para vocês. Legal, bacana, no vídeo de hoje então eu estou trazendo aqui para vocês um dronezinho muito legal para você que quer um equipamento para você dar de presente, para você que quer ter o seu primeiro dronezinho, então você que gosta aí, assim como no meu caso, eu gosto muito assim, às vezes eu estou estudando alguma coisa, quero fazer um vouzinho assim para dar uma relaxada, olha que maquininha bacana que a gente está trazendo aqui para vocês. Esse aqui, moçada, é o Eashine E016H, tá bom? É um drone da Eashine bem bacana, muito baratinho, que vale a pena você ter também aí, você comprar ou para você ou para você dar de presente, bem bacana porque ele é bem baratinho, tá bom? O E016H, ele é bem fácil de voar, mas muito fácil mesmo porque ele tem altitude hold, esse altitude hold funciona de verdade, tá bom? Com uma mão só você consegue controlar o seu drone, beleza? Esse drone aqui nós recebemos lá da Banggood, lá na China até, o link para comprar um dronezinho desse aqui está aqui na descrição, ele é tão baratinho pessoal que vale a pena até você comprar em mais quantidade, até para você revender ou então para você deixar estocado aí. Quando tiver um aniversário de um parente, de um sobrinho ou alguma coisa assim, você, ou então amigo, dá de presente. Beleza, então? Ele é da classe, moçada, da classe do Eashine E010 que nós já mostramos aqui na coluna drone, mas é um drone mais fácil ainda de voar, tá bom? E muito mais seguro. Aliás, é até um dronezinho bem bacana para você dar de uma criancinha bem pequena, né? Ele é todo carenadinho, já já vou mostrar para vocês. Vamos fazer aqui um unboxing aqui rapidinho. Só mostrando aqui para vocês, pessoal, a caixa, ela está meio machucadinha, afinal de contas veio lá da China. Então esse dronezinho aqui tem, ele tem lights, né? Tem luzes. Altitude hold. Tempo de voo, 8 minutos, isso é mentira, tá? Um touro de 6 a 7 minutos o máximo. E tem um headless mode. Beleza, então? Passei aqui um unboxing. Claro que não é um unboxing raiz, porque afinal de contas eu já voei bastante ele, fiquei brincando bastante aqui na sala. Começando aqui então, pessoal, já abrindo aqui. Tem esse manualzinho, está meio machucadinho. O manual, porque eu estava lendo o manual antes de mostrar aqui para vocês. O manualzinho em inglês e também me parece ser pelo formato aqui em italiano. Bem fácil, tá? Vocês não precisam ficar se preocupando não, porque eu vou mostrar aqui bastante informações para vocês, tá? Ele é bem simples de operar, tá? Abrindo aqui, ó. Vou puxar aqui. Então vem essa caixinha. Vem esse blister. Onde tem aqui os pacotinhos. Já já eu mostro aqui para vocês. E aqui está o nosso glorioso dronezinho, tá bom? Vou tirar ele daqui. E mostrar aqui o que acompanha o nosso drone, tá? Quando você comprar o E016, ele vai vir com o controle remoto. No meu caso, eu escolhi lá, quando eu fiz o pedido, para vir três baterias. Então vão vir três bateriaszinhas. Opa, caiu aqui no chão. Caiu aqui no chão o carregador, tá? É um mini carregador USB, daquele que você já conhece aqui na coluna. Veio três baterias. Essas baterias aqui, moçada, é de 3.7 volts, de 350 miliamperes, 25C de descargas, tá? Essa bateria é bem simplesinha, bem bacaninha aí para você. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Bem fácil para você armazenar e você carregar. Com esse carregador, inclusive, você vai demorar em torno aí de mais ou menos uns 40 minutos para você fazer uma carga completa. Quando começar o drone piscar as luzes, né? De mais ou menos 30%, você, nessa condição, você demora 40 minutos para você carregar a bateria completamente. Então vem três baterias. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Vem aqui esse pacotinho. Aonde nós temos uma chave, tá? Deixa eu tirar aqui, senão, para ver se o foco melhora. Tem uma chave aqui, tá? Essa chavezinha aqui, pessoal, é para você colocar aqui a... A sua... O parafuso, tá? Vem uma chave. Vem aqui, então, duas baterias. Como eu já mostrei. Uma está lá no drone. Vem quatro hélices. E aqui o parafusinho, tá? O parafusinho lá da gloriosa... Do controle remoto. Vem tudo nesse plastiquinho aqui. Sem novidade. Falando um pouquinho aqui sobre o nosso dronezinho. Ele é todo de plástico. Vem, né? Se não me falha a memória, são duas cores. No dia que eu fiz o pedido, eles só puderem me mandar o verde, né? Mas é uma cor bem bacana. E ele é todo de plástico, bem levezinho. Ele mede oito por oito e três centímetros de altura, tá? Oito por oito. Deixa eu ligar aqui. Aqui vem o compartimento da bateria. Aonde você pode plugar ela, a sua bateria, aqui na parte de trás, tá bom? Deixa eu ligar aqui, ó. Ele vai ficar piscando. Deixa eu ligar aqui o controle remoto. Bom, pronto. Então, ó. Ele vem aqui na parte inferior. Ele vem em LEDs. Quando você vira ele de ponta cabeça, os LEDs começam a piscar, né? Porque afinal de contas, ele tem altitude hold. São dois LEDs azul e vermelho. E um branquinho aqui na frente, tá? Então, permite aí facilitar o seu voo. Esse dronezinho, então, como eu falei, ele é todo de plástico e é carenado. O que é bem legal, porque afinal de contas, você pode até brincar. Igual eu fico brincando aqui com a minha filha, com o sobrinho. De ficar voando atrás deles. Ele se diverte. Você não tem o perigo de bater aéreis, por exemplo, no olhinho de uma criança, não é? Então, é bem bacana, tá bom? Então, quatro motorzinhos, bem simpleszinhos. E são motores, obviamente, motores cordless, né? São motores aí que não são brushless, tá? Aqui na frente nós temos, moçada, uns furinhos que eu aconselho você não tampar, porque afinal de contas, ou melhor, tapar, porque afinal de contas, através desse furinho que você consegue ter aí o altitude hold, tá bom? Então, bem simpleszinho, levezinho, facílimo de voar, tá bom? Vou mostrar aqui, então, agora, o nosso controle remoto. Deixa eu colocar ele aqui. Esse aqui é o controle remoto do nosso drone. Muito simples, bastante semelhante aos demais controles remotos que eu já mostrei aqui no canal. Esse controle remoto aqui, quando você tem um controle remoto que não fica todo para baixo aqui, e tem essa função de mola, geralmente, quando acontece isso, é porque ele tem, geralmente, a função altitude hold, tá bom? Então, aqui é o seguinte, moçada. Vou mostrar mais de pertinho aqui para vocês, tá? É um controle remoto extremamente simples, como eu já mostrei em vários outros aqui no canal, tá? Ele tem aqui, então, a potência, né? A potência... Opa! Deixa eu desligar o motor. Então, potência e all, tá? Ou seja, a rede vertical. Para frente, para trás, esquerda e direita nesse botão. Aqui eu tenho o botão de liga-desliga. Aqui eu tenho o trim para frente e para trás, né? Para você tirar tendências de voo. E aqui é o trim para a esquerda e para a direita também, que você pode usar para tirar as tendências de voo. Desse lado aqui, nós temos... Você pressionando uma vez, você liga os motores. E se você pressionar uma segunda vez, ele vai fazer a decolagem. Opa! Volta! Bem legal! Então, você pressionando uma vez aqui, ele vai ligar. Se você pressionar de novo, ele faz o all take off, como vocês acabaram de ver, tá? Pressionando e segurando aqui, pessoal... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vai decolar sozinho, ó. Ele sobe aproximadamente um metro e meio. Se eu pressionar aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo, tá? Se eu pressionar e segurar, ele dá o emergency shoot off. Então, ele desliga os motores e cai, tá? Aqui, se eu pressionar uma vez, eu entro no modo Headless Mode, tá? Se eu pressionar e segurar, ele faz o return to home e tenta voltar pra casa. Lógico que nesses dronezinhos aqui, essa classe de drone, ele não funciona muito bem o Headless Mode. Afinal de contas, não tem GPS, tá? Ele vai tentar vir, mas muitas das vezes vai se afastar mais na maioria das vezes, tá bom? Aqui na parte de cima, então, nós temos as velocidades. Então, você tem a velocidade ou sensibilidade 1, a segunda e a terceira. Então, você consegue graduar aí a quantidade e velocidade que você quer. E aqui, você pressionando aqui e dando o comando, ele vai dar um roll ou então um flip, né? Ele vai girar o roll ou flip. Bem simples. Aqui atrás, nós temos duas pilhas, tá? São duas pilhas de AA, beleza? E aqui, você vai colocar o seu parafuso, tá? Quem me acompanha lá no Instagram da Coluna Drone, instagram.com.br coluna drone, sabe a importância de você colocar o seu parafuso aqui, tá bom? Beleza, então, pessoal? Bom, muito simplesinho, muito fácil. Eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui na sala mesmo, tá? Esse drone foi pensado para voar indoor, tá bom? Então, se você tem uma sala grande, então você tem uma casa, então você tem um lugar bem aberto, assim, tipo uma varanda e tal, que não tenha muito vento, né? Você vai se divertir bastante aqui com o seu E016. Lembrando, mais uma vez, também, que o link para esse drone está aqui na descrição do vídeo, tá? E, por favor, pessoal, quando vocês for comprar, por favor, compre através do link aqui, né? No site da Banggood, da GearBet, qualquer coisa que você for comprar, clica nesse link aqui e lá você faz o search, a procura, né? O que você quer, você vai estar ajudando bastante o canal da Coluna Drone. Legal, beleza, e aproveitando também, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa um like, pessoal, o like de vocês é muito importante. Belezinha, então, pessoal, então vamos ver aqui o vídeo do voo do nosso Eashine E016 para vocês aqui na Coluna Drone. Bom, moçada, o nosso dronezinho está aqui para a gente fazer o voo. Ah, faltou eu só falar como é que vocês fazem aí o bind do Eashine E016H. É bem simples, vocês vão ligar aqui o dronezinho, tá? Nesse caso, você pode ligar o drone primeiro, tá bom? Porque ele é pequenininho. E ele vai ficar piscando aqui, aguardando o rádio. Aí, depois, você vai ligar aqui o rádio. E aí, você vai colocar para cima, para baixo, tá? E aí, ele vai ficar estática, né, a luz. O drone está pronto para voar, tá bom? Então, agora, eu vou colocar aqui no chão para fazer a autodecolagem. Então, o nosso dronezinho já está aqui embaixo, tá? Eu coloquei, está um pouquinho afastado, para poder mostrar aqui a autodecolagem, o take-off. E aí, para fazer a decolagem, pessoal, é muito simples. Simplesmente vai, primeiro, lembrando, tá? Você que vai começar a voar com o drone, sempre coloca o drone com a traseira, né? A cauda do drone virado para você, para facilitar aqui os comandos. E aí, você vai pressionar aqui, ó. Esse botãozinho aqui, para ligar os motores. E o segundo toque, para poder o drone voar. Ele vai subir aí uns 40, 50, 60 centímetros. Aí, ó. Vocês estão percebendo, ó. Que ele está um pouco assim, ele está voando meio que de ladinho, tá? Duas coisas que você pode fazer, ó. Deixa eu pousar ele aqui, ó. Vou fazer o autoland aqui com ele, ó. Tá? Deixa eu fazer ele... Vou usar ele aqui, ó. Beleza. Faltou falar o seguinte, pessoal. Quando você quiser calibrar ele, que às vezes, de repente, ele cair no chão, né? Cair e tal. É bom você dar uma calibradinha nos... Nos... Nos giroscópios dele. É bem simples. Você vai simplesmente abrir assim, ó. Tá? Ele vai piscar, tá? E está pronto, tá? Isso aqui é para poder você alinhar o giroscópio dele, para deixar ele mais estável. E aí, como vocês estão percebendo, que ele está voando um pouquinho para o lado, assim. Então, eu vou pressionando aqui, esses botãozinhos aqui, de trim, para o lado inverso. Ou seja, esse aqui, para poder trazer ele, para fazer ele voar bem alinhadinho. Tá bom? Então, ó. Beleza. Olha lá. Está vendo? Está indo para lá. Então, vou pressionando aqui, ó. Até desaparecer a tendência. Olha lá, ó. Está trimadinho, ó. Está vendo? Bem legal, né? Bom, vamos lá um pouquinho mais para frente. Vamos lá para o fundo. Vamos trazer ele para cá, para mostrar aqui ele voando para vocês. Ele vai voar bem pouquinho, eu acho que mais ou menos uns 4 minutinhos, pessoal. Porque eu estava voando com ele, eu não aguento, pessoal. Eu pego esses drones aqui, eu acabo voando com ele antes de começar a gravar. E aí, a bateria vai para o Beleleu. Eu estou aqui no Rate número 1, tá? Ou seja, sensibilidade e velocidade número 1. Eu vou colocar na 2, tá? Ó, na 2. Está mais... Eu estou voando de ré, estou voando com a proa para mim, então os comandos estão invertidos. E agora 3. Olha lá, bem mais... Digamos assim, mais sensível, né? Beleza? Deixa eu virar ele de novo aqui para trazer aqui para vocês verem melhorzinho ele voando. Tá? Como é que vocês vão fazer o Auto Land? É muito simples. O Auto Land, você simplesmente vai pressionar aqui o botão, ó. Nesse caso, vocês viram que ele começou a derivar um pouquinho. Então, você vai trazendo só aqui para a direita aqui e o dronezinho vai pousar no local onde você quer. É muito bacana esse dronezinho aqui. Eu gosto desse tipo de equipamentinho pequeno aqui. Bom, tirei ele debaixo do sofá. Vamos fazer a decolagem aqui de novo. Trazer ele para cá para mostrar aqui o flip dele, tá? Então, o flip, lembrando, é só pressionar aqui e ir para o lado que você quer, tá? Comandar aqui do lado que você quer. Deixa eu ver se eu faço aqui um flipzinho. Mais um, um roll. O flip, né? Isso é um flip, né? O roll é para o lado, né? Então, ó. Pressionei, virei. Facílimo, né? Bem fácil. Vamos fazer um flip agora, ó. Pressionei. Para frente ou para trás, para qualquer lado que você queira. Bem bacaninha, tá? Trazer ele para cá, ó. Ele não tem muito roll, né? Não tem muita rotação, como vocês estão vendo. É um dronezinho mais para treinar, para você brincar aí com seus filhos e tudo mais. Fazer aqui um teste de perda de sinal, né? Que esse tipo de drone é muito fácil de perder o sinal. Então, ó. Desliguei o rádio. Ele está derivando. Começou a descer sozinho, ó. Muito legal. Muito legal. Religando, então, o controle remoto. Para cima ou para baixo. Beleza. Está pronto para a decolagem. Clear for take off. Vem para cá. E aí, pessoal. É só se divertir bastante com esses drones. Eu gosto muito também, claro, de racer. Gosto de drone de Phantom, de Mavic. Apesar que eu não tenho Phantom nem Mavic. Por enquanto, né? Mas eu também gosto desses drones porque, afinal de contas, hoje, por exemplo, está chovendo para caramba aqui. Então, o Mavic não voa dentro de casa, né? Aqui dentro da sala. Já um... Esse dronezinho não voa. Vai lá. Tá? Vem para cá. Lembrando você, tá? Se você adquirir esse dronezinho aqui, peça de reposição dele é bem fácil de você localizar, né? E é barata, né? Os motorzinhos para esse dronezinho aqui. É bem baratinho você adquirir os motores, tá? Bem legalzinho. Fácil de você comprar. É barato. Vem para cá. Porque esses motores aqui, Corriders, eles gastam rápido, tá? Ou seja, rápido assim, tipo umas 5, 10 horas, mais ou menos, você tem que trocar esses motorzinhos. É bem baratinho, facílimo de trocar. Vale a pena aí você estar depois comprando também os motorzinhos, caso você voe bastante, igual eu gosto de voar com meus dronezinhos pequenos, tá bom? Deixa eu trazer ele para cá. Vamos encerrar aqui o vídeo. Para cá, fiote. Vem para cá. Deixa eu ver se eu trago ele aqui. Opa! É melhor pousar, vai. Vamos lá. Fazer um auto-landing. Maravilha. Então, moçada, esse aqui é um review do Eashine E016H. Um dronezinho bem bacana, muito baratinho, que vale a pena você que quer começar no mundo dos drones, você quer ter o seu primeiro dronezinho, então de repente dá de presente para você mesmo, então para alguém. Bem legalzinho, facílimo de voar e é bem bacaninha mesmo de você voar para dentro de casa, bem legalzinho, tá bom? Lembrando que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, tá? Para vocês adquirirem ele, vale a pena você comprar até em quantidade, tá bom? E também, pessoal, peço por favor que você se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. E por último, quero só dar um recado para vocês. Pessoal, vocês sabem que eu sempre respondo as mensagens de vocês. Aqui nos comentários, né? Eu sempre respondo, mas realmente teve uma quantidade muito grande para poder responder, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder sim a todas as perguntas de vocês que estão iniciando no mundo dos drones. Tá certo, então? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima semana.